Olha isso aqui, só uma noite comum na Turquia, o cara voltando para casa, de repente um grupo de caramelo se reúnem e começam a se encarar, a se desafiar. E agora? As pessoas se reúnem para ver, todo mundo assustado, eles começam a lutar. Não é igual no Brasil, aqui a gente joga água para separar, lá tem que dar tiro. Olha o tamanho dos cães soltos brigando na rua, são cães de rua. Não tem um criador ali, está vendo? Não tem ninguém, não é um treinamento isso aí. Esses são os caramelo da Turquia, esses são os cães que você compra aqui no Brasil por 20 mil reais. Deixa eu ficar quieto, mas é a realidade, são molossos. A raça endêmica é a grande responsável por girar a roda, servir como base genética para todos os outros cães que vão habitar aquela região. E o cão pastor está entre as raças mais antigas do Mediterrâneo. Por exemplo, aqui no Brasil existem duas linhas de pesquisa. Uma sugere que já haviam cães aqui nesse território antes da chegada dos europeus. A outra teoria diz que não, foram os europeus que trouxeram os primeiros cães. Não tinham cachorros aqui, só alguns canídeos selvagens. Só que independente disso, a cultura e a geografia também influencia muito na presença desses grandes cães na rua. Essa é uma região montanhosa, fria. Até os cães começarem a se popularizar pelas áreas urbanas, eles se isolavam em algumas regiões e cruzavam só entre si, às vezes até com lobos. Então não deve ser incomum topar com caramelos de 70 quilos. Dá vontade de levar para casa. O negócio é ele querer ir com você. Há um tempo atrás, uma menina fez um vídeo aqui, dizendo que o cangal era o caramelo turco. Tinham vários espalhados pelas ruas. Mas vocês ainda não sabiam que o cangal é o caramelo da Turquia? Esse doguinho, além de ter a origem 100% turca, por ele ter a pelagem creme ou marrom escura, e ser encontrado praticamente todos os cantos da Turquia, eu mesma chamo de caramelo turco. E ele aqui é muito conhecido por sua inteligência e sua habilidade de tomar decisões rápidas em situações desafiadoras. Por isso que ele é muito usado em rebanhos para proteger as ovelhas, os carneiros. E além de ser um ótimo cão de guarda, ele é extremamente leal e companheiro para os seus donos. No Brasil, o preço de um cangal pode variar entre 3 mil e 8 mil reais. Aqui, por exemplo, é 100% de graça e você acha em qualquer lugar. Esse doguinho também é muito conhecido por ter uma das mordidas mais fortes do mundo, mas ele não usa todo esse poder contra os humanos, apenas contra os predadores. É uma das raças mais carinhosas que eu já vi na vida. Parece um gatinho, um bebê. Eu abraço, eu beijo e não tenho o menor medo desse doguinho. Inclusive, eu teria mais medo de um pincher. Se você já tinha ouvido falar do cangal, um dos maiores cachorros do mundo, teria coragem de ter um bebezão desse em casa? É, tá bom. Ela se equivocou. O cangal não é um caramelo. É uma raça pura, reconhecida, com padrão. Ele não é marrom, não é preto. Mas ela não está totalmente errada porque o cangal nada mais é que o pastor desenvolvido em civas. Mas fora da região de origem, são todos pastores e compartilham uma base genética. Por isso, são muito parecidos.